Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abanduou Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere, espera do Senhor meu lar de sua cruz A última palavra ela não vem do médium, nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médium, nem do advogado ela vem de Jesus Você olha num relógio, vem passando as horas, você ora, você diz meu Deus cantado e morre Meu irmão anão, este é que Deus te soltou, Deus já preparou o pote pra sua vitória Até os seus amigos viram sua pronta, disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel, toma em posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou, Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, 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 chegou a prosperidade, a vitória acabou Chegou, 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 Deus entrou na sua vida, a vitória chegou Não aceita sua derrota, não se despede, espera do Senhor, não laque sua cruz A última palavra ela não vem do médium, nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas, você ora, você diz meu Deus cantado e morre Meu irmão anão, este é que Deus te soltou, Deus já preparou o pote pra sua vitória Até os seus amigos viram sua própria, disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel, toma em posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou, Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, 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 chegou o tempo de cantar e o chorar passou Chegou, 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 chegou a prosperidade, Deus então acabou Chegou, 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 Deus entrou na providência, a vitória chegou Chegou, 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 chegou a vitória chegou Chegou Amém.